Olá, empresários e empreendedores, sejam mais do que bem-vindos ao primeiro episódio do programa Conexão Negócios, onde iremos navegar através das histórias e estratégias das grandes empresas. Eu sou Tom, apresentador da Shopping TV e venho aqui te convidar para assistir esse primeiro episódio que está imperdível. E começaremos a nossa jornada com a Jarbas Móveis, uma empresa que se destaca no mercado com móveis sob medida. E vamos ouvir do próprio dono a sua trajetória de sucesso. Olá, eu sou Gilmar, aqui da Jarbas Móveis. A loja Jarbas Móveis começou em 1996, quando eu trabalhava no Banco do Brasil, fora daqui de Penápolis. Estava já com o projeto de sair do banco e voltar para a minha terra, que é Penápolis. O Jarbas também estava querendo sair da loja onde ele trabalhava, e ele é meu irmão. E a gente resolveu unir a experiência dele no ramo de imóveis, que ele era um vendedor de outra loja. E eu, com a experiência da parte financeira, juntamos os nossos conhecimentos e abrimos a loja em 1996. Na época, a gente abriu uma loja bem simples, com um espaço bem menor, mas foi uma experiência, para mim, nova e para ele também, porque a gente nunca tinha sido empreendedor. Enfrentamos alguns desafios. É diferente você ser funcionário e você ser o responsável pela empresa. Deu certo. Graças a Deus, a gente começou já vendendo bem e fizemos o nome. Tivemos, assim, um aumento do movimento rápido e adquirimos veículos para entrega, que a gente não possuía. Aí, depois, aumentamos o espaço, daí, alguns dois anos, aumentamos o espaço para bem maior, a loja ficou, né? E fomos ampliando, construímos nossos depósitos para guardar os produtos que a gente pagava aluguel. E viemos tocando. O Jarbas já tinha experiência no ramo de imóveis. Conheci algumas pessoas que já estavam montando, já estavam vendendo. A gente foi conseguindo contratar alguns funcionários para poder treinar os demais também, porque com o tempo foi aumentando o movimento e a gente precisou contratar mais funcionários, né? E a gente também foi pegando o jeito, saber lidar com produtos, as mercadorias que a gente trabalha, né? O Jarbas cuidava da parte de compras e ficava na parte de relacionamentos com os clientes e eu mais na parte administrativa. Foi dando certo a nossa parceria. Incrível! A história por trás das Jarbas móveis realmente é inspiradora. E obrigado por compartilhar conosco, Sr. Jumar. E, em seguida, vamos conhecer o empreendimento da construção da Ferreira Engenharia com Rafael Ferreira. E vamos juntos conhecer um pouco mais desse projeto promissor. Olá, eu sou o Rafael Ferreira. Sou engenheiro e sou fundador da Ferreira Engenharia. Estou agora aqui no New York Tower, o maior business center do interior paulista. Esse empreendimento, a ideia desse empreendimento surgiu por volta de 2011, 2012. Devido aos vários empreendimentos que nós já fizemos na região de Araçatuba, a Ferreira Engenharia já fez mais de 100 obras e empreendimentos no Noroeste Paulista. E nós percebemos, pela pujança da economia de Araçatuba e da região de Araçatuba, que havia espaço para ser construído aqui um business center. Um empreendimento comercial com a qualidade dos maiores empreendimentos mundiais. O que tem em São Paulo, na Faria Lima, o que tem em Nova York, o que tem em Londres, nós fizemos aqui em Araçatuba. Isso nos inspirou. A economia, a região, a pujança da região de Araçatuba nos inspirou a fazer esse empreendimento. Esse empreendimento trouxe muito para a economia de Araçatuba e transformou tanto o skyline de Araçatuba, a visão de Araçatuba hoje da Avenida Brasília, quanto a economia. São mais de 240 empresas instaladas aqui, 80% já ocupado do prédio, mais de 7 mil pessoas diariamente transitam nesse prédio. Isso trouxe para Araçatuba, colocou, inseriu Araçatuba no cenário estadual e no cenário nacional de prédios corporativos de empreendimentos comerciais, como o New York Tower. Uma grande transformação para o setor econômico aqui de Araçatuba e região. Esse projeto foi um projeto extremamente inovador. Um projeto onde tem três subsolos com 600 vagas de assinamento. Não existe na região, em Rio Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Ribeirão Preto. Não existe um prédio, por exemplo, com esse subsolo. São quase 50 mil metros quadrados de construção. É um prédio imenso com uma tecnologia inovadora que teve os seus desafios. Construção desse subsolo. Esse prédio é inovador na questão de forma. Ele não usa madeira na construção. Nós vemos tudo com formas plásticas, metálicas. Enfim, é um prédio extremamente inovador. O piso é elevado. Então, ele tem instalações, shaft. Enfim, tudo que é de moderno tem nesse prédio. É um prédio que, em 20, 30, 40 anos, ainda vai estar à frente do seu tempo. Isso é um grande desafio de logística. Nós fazíamos aqui três lajes por mês. São mais de 1.100 metros cada laje. Imagino que era isso. A logística disso tudo. E durante a construção, nós tivemos um grande desafio, que foi a imensa crise econômica que o Brasil passou. Lá em 2015, nós lançamos em 2014, 2015, 2016, foi a maior crise econômica da história do Brasil. O PIB da construção civil caiu mais de 50%. Então, foi um grande desafio. Um grande desafio técnico que nós superamos com a experiência da ferrejaria. E, principalmente, desafio econômico, essa imensa crise econômica que nós tivemos aí no ano de 2015, 2016. Superamos, entregamos o prédio no prazo previsto. E hoje é esse grande sucesso econômico, sucesso imobiliário da região. Esse prédio é único em vários sentidos. Primeiro, a localização aqui na Avenida Brasília, frente do Bola 7. É a principal localização aqui de Aracatuba. O prédio se destaca na tecnologia, uma construção, um projeto de arquitetura extremamente moderno. Como eu falei antes, as lajes, são todas lajes com piso elevado, que permite vários layouts. Então, a sua empresa aqui dentro, ela se adapta muito fácil, porque o piso é elevado. Nós temos shafts imensos, elevadores de altíssima tecnologia, de altíssima velocidade. O que tem esses elevadores, são os elevadores mais modernos do mundo. O que você acha num prédio lá na Faria Lima, é o que você encontra aqui. Como eu falei, esses três subsolos. Imagina, aqui são mais 50 mil metros cúbicos de solo que foi tirado daqui, feita a fundação, apoiado na rocha. E depois, esses três subsolos, 23 pavimentos tipo, com quase 50 mil metros de área construída. Então, é um prédio superlativo em todos os números, o que veio realmente transformar aqui o Skyline de Aracatuba, com toda essa inovação, toda essa tecnologia, toda essa modernidade. Esse prédio teve, como eu falei, inovador. Então, para a gente fazer três lajes por mês, são mais de 1.100 metros cada laje. E isso foi muito desafiador para nós. É muito diferente do que você pode ver por aí. O fato de a gente ter apoiado esse prédio sobre a rocha. Então, eu fiz aqui uma sondagem prévia, antes de fazer o projeto do prédio, ter uma sondagem, tanto a percursão que é do solo, quanto uma sondagem rotativa, que é sobre a rocha. Pouca gente faz isso. Então, nós escavamos o solo e a rocha. E aí, nós percebemos que com aproximadamente 14 metros, a gente encontrava a rocha. Então, nós abrimos todo esse subsolo e apoiamos esse prédio inteiro sobre a rocha. É uma coisa inovadora, porque geralmente as pessoas fazem o projeto e depois definem o que tem o solo. Nós não, nós antecipamos. Primeiro, vimos o que tinha no solo, vimos a rocha que tinha lá embaixo, fizemos análise dessa rocha, se apoiava toda a carga desse prédio. Então, assim, é um prédio extremamente inovador. E o fato de não usar madeira na construção, tudo feito com forma metálica, forma plástica, isso deu agilidade e um grande, grande ganho ambiental. Porque você evita desmatamento e você tem um grande ganho ambiental. Os elevadores de altíssima tecnologia, tudo que tem nesse prédio é extremamente moderno e ainda estará aí 20, 30, 40, 50 anos à frente do seu tempo. Não só em Aracatuba, mas em todo o Noroeste e interior paulista. A Ferreira Ingeria atua nos três principais setores do setor imobiliário, que é incorporação imobiliária, que são prédios, como nós já fizemos aqui, o próprio New York Tower, onde nós estamos, e todos esses prédios nós fizemos na região. Loteamento, nós fazemos loteamento de alto padrão e nós fazemos shopping center. Todos os empreendimentos nossos são inovadores, todos com altíssima tecnologia e inovação. A inovação está em nosso DNA, esse é o lema da Ferreira Ingeria. Temos projetos novos aí para Aracatuba, São José do Rio Preto. Como eu falei, a Ferreira Ingeria já fez mais de 100 obras e empreendimentos. Temos aqui para Aracatuba, para esse ano 2024, 2024 ainda é um empreendimento novo, completamente inovador. Temos o Saldo da Vainandava em Barbosa, que é 70 quilômetros de Aracatuba e 70 quilômetros de São José do Rio Preto. O mais completo loteamento náutico de alto padrão do interior paulista. Temos projetos para São José do Rio Preto, temos na área de loteamento outros projetos de desenvolvimento, na área de shopping, Olympia Garden Outlet, que é um empreendimento inovador também do interior de São Paulo. Enfim, a Ferreira Ingeria está aí, vai completar 27 anos esse ano e não para, não para de fazer, não para de inovar, não para de construir coisas novas para Aracatuba e toda a região, todo o noroeste paulista. Eu queria agradecer a todos os clientes, todos os funcionários da Ferreira Ingeria, todo mundo que conhece a Ferreira Ingeria, principalmente quem está aqui no New York Tower. Agradecer ser cliente da Ferreira Ingeria, fico à disposição, queria convidar todo mundo aqui no piso térreo para vir conhecer o mais novo empreendimento de Aracatuba, o primeiro home resort do interior paulista. É um empreendimento numa área de 10.080 metros quadrados, aqui ao lado do New York Tower, com mais de 36 itens de lazer e convivência. Aqui no piso térreo nós temos um aparelho decorado, temos maquete, eu vou estar aqui pessoalmente para atender todos vocês. Muito obrigado a todos, queria agradecer a Shop TV, todo o staff da Shop TV por essa oportunidade e fico à disposição a todos os usuários, proprietários, empresários aqui do New York Tower. Muito obrigado. E que interessante, não é verdade? O trabalho da Ferreira Engenharia, isso prova mais do que nunca que o futuro da construção civil está em boas mãos. Muito obrigado, viu Rafael? E assim concluímos o primeiro episódio do Conexão Negócios, repleto de histórias inspiradoras, não é verdade? E eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham curtido tanto quanto eu. E não se esqueçam de seguir, compartilhar e é claro, curtir. Então, da Shop TV, ficamos por aqui, até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.